Senhoras e senhores, olha só o que tem ali. Nossa, já tomei ameaça. Ah não, os giganotossauros estão ameaçando um puerta ali em cima. Coitado do puerta. O puerta está machucado pelo que eu estou vendo. Tem uma galera de giga, vamos deixar os gigas ali, né? Bem tranquilos. Eu que não vou me meter porque... Vai que sobra pra gente. Eu não faço parte daquela família de giga. Não sei se eles me adotariam, acredito que não. Pode ser que sim, mas eu acho que não. E eles estão tentando saborear ali carcaça de puerta-sauro. Eu não estou com fome, mas eu vou passar aqui perto dos ultra-raptores. Porque, né, a gente aqui é sinistro. Não temos medo de nada. A não ser que você seja um apex gigantesco. A gente não tem medo. Eu tenho medo. Vamos ver ali eles lutando. Vou tentar chegar um pouco mais perto. Passar aqui perto dos ultra-raptores. Ó, ficaram com medo. Calma aí, Utinhas. Mandar amizade. Aí, ó. Mandei amizade. Amigo, olha. Estou mandando amizade também. Estou só passando aqui, galera. Fica tranquilo. Ó. Caraca, estão mandando socorro tudo. Eu desespero. Ó, o cara... Estou todo mundo morder. Ó. Qual é que é? O cara está todo mundo morder ali. Vocês viram? Vou deixar essa audácia passar. Vou deixar. Você é muito audacioso. Eu estou vendo ali que tem uma carcaça de tiranossauro Rex. Eu acho que é um tiranossauro Rex. Não sei. Ou talvez seja até de um giga que foi eliminado pelo Puerta. E vou tentar chegar ali. Tem um maiazinho também. Vou chegar mandando amizade. Opa, galera. Beleza. Será que os caras me adotariam? É uma boa pergunta. Vamos chegar aqui e subir. Os Uta estão lá embaixo. Eu vi que tinha um Uta aqui em cima. Mas eu acho que esse Uta não faz parte da família lá debaixo. Porque, caso contrário, ele estaria lá, né? É? Oh. Opa, peraí. São dois Utas? Não era dessa cor o Uta que eu vi. Ó, é um tiranossauro Rex mesmo. Beleza. Tá, tem um Utin aqui. Tem um Gali. E um Diablo Ceratops lá em cima. Opa. E aí o Tinha. Passando aqui na frente. O cara tá perplexo, ó. Tá paralisado. Tá completamente assustado. E o Puerta ali dando um rabado e chute. É loucaço. Vamos ver se eu me socializo aqui com os Gigantossauros. Mandar amizade aqui pros Giga. E aí, Gigões. Ó, mandando amizade aqui, ó. Tudo bem? Eita, nossa, me ameaçou. Corre, corre. Calma aí, cara. Que isso? O cara me ameaça, velho. Vamos expulsar esse Uta. Aí, eu expulsei. Mais uma ameaçada. Sai. Vai pra lá. Aí, ó. Pronto. Botei pra correr. Beleza. Ficamos com a carcaça aqui de Hex. Eu não sei se foi uma boa ideia. Na verdade, talvez seja uma péssima ideia. Porque eu vou ter que ficar com essa carcaça agora. Mas ela tá em decomposição. Então, tá suave. É, tá bom. Aí, ó. Vamos comer. Aí, se alimentando. Belê. Tranquilo. Agora a gente deita aqui, ó. E observa a treta. Aí, só observando agora. O Utinha tá ali em volta. Vou ficar observando esse Uta. Ele pode querer atacar a gente. E aqueles Uta lá embaixo também. Agora que eu vi aqui, tem uma manadinha. São dois Maias. Ou três. Até tem um filhote ali no meio. Diablo. Estego. Tem o Galimimos Trollador também. Tá cheio de bicho aqui. E a gente com a carcassinha do Hex. Bem de boa. Observando a treta. Na área VIP. E, ó. Espino. Calma, Espino. Amigo. Mandar socorro. Calma. Amigo aqui, ó. Brother. Brother. Aí, mandei socorro. Ó, mandou amizade. Pode comer aí. Caraca, tava de boa. E o cara simplesmente chega e... E me expulsa. Tudo bem. Pode ficar a carcaça. Eu não ia conseguir devorar ela toda mesmo. Tá, vou ficar observando aqui. Vamos ver. Tá, não tem nada em volta. Eu tô com medo desse... Ele vai acabar com a carcaça. Corre, corre, corre. Ó o Ziga aqui. Passando no meio do Ziga. Com licença. Tô só passando. Tô só passando porque tem um espinossório sinistro. ali em cima. E ele vai acabar com a carcaça e tentar me pegar, talvez. Se bem que ele mandou amizade, né? Ele pode ser brother. Já olhou pra alguém e pensou... O que passa na cabeça dela? Olha ali, ó. Tem outro Ziga. Amigo, cara. Amigo. Eita, eita, eita. Calma, calma. Aí, mandei socorro já. Fui embora. Eles não querem que eu fique junto. Nossa, eu sabia que eles não iam querer me adotar. Fui expulso. Humilhado. Completamente humilhado. E vai cair o perto, eu tenho certeza. Vamos ver aqui. Não, não tem nada. É, a gente tá suave por enquanto. É, mais ou menos. É, galera. Parece que o portassauro vai cair agora. Tá dando uns chutes ali. Tentando acertar algum gigantossauro. Tá todo mundo parado, observando. Olha só o que tem aqui, ó. Ah, vou pegar. Vou pegar, vou pegar, vou pegar. Toma. Aí. Ah, quase peguei. Ai, quase peguei, velho. Ah, não. Ele escapou. Quase, quase. Passou perto. Eu sei que eu não tô com muita fome. Na verdade, até vou olhar aqui. 89%. Mas ia ser bom ter uma carcassinha de dinossauro aqui pra gente. Fazer o quê, né? Não consegui pegar, mas tudo bem. Ali. Só observando aqui o perto tá sendo dizimado. Também, né? 4 gigantossauros adultos. Eu vou tentar pegar aquele austro enquanto isso. Tô observando aqui. O espino sumiu. Deve ter vazado. Visto ali que... Ah, não. O espino mandou um grito agora. Pareceu que ele tava lá em cima. Enfim. Vamos chegar por aqui. Cadê o austrinha? Ó o acro ali. Ó o acro ali. Chegou o acro aqui. Calma aí. Mandar amizade. Calma, cara. Não me elimine. Amigo, cara. Amigo. Mandou amizade também. Beleza. E ó, o espino tá lá com a carcaça do rex. Eu achei que tinha acabado agora. Mas não. Tá os outros ali também. Não sei se tô com uma carcaça... Ah, tô caçando os maia. Ó, os outros estão caçando os maia. Olha que interessante. Muito bom. O puerto acabou de eliminar o giganotossauro. Derrotou ele ali. Caraca, velho. E o acro chegando ali, ó. Bem de boa. Pra querer a carcaça do giga, eu acho. Ah, não. Expulsou o espino. Ah, expulsou o espino, velho. Botou pra correr o acro. Botou pra correr o espino. Tá bom. Tudo bem. Muito bom. Olha só quem tá em volta aqui. São os Zutinha. Tá ficando esquisito. Tá ficando esquisito. Mandou amizade. Mandou amizade pra ele. Ah, passaram correndo. Ok. Ele mandou amizade, confiei. Ó, passou um aqui também. Ó, os Zutas saíram. Beleza. Eu achei que ia ter treta agora, galera. Eu achei que ia ter que enfrentar um grupo de... Ô, peraí, peraí, peraí. Tem mais uma carcaça. Caraca, tem mais um giga caído ali. Tem mais um caído. Aquele ali não tinha, pelo menos. Enfim, eu achei que ia ter que enfrentar agora, né, uns raptores, um grupinho. Mas tudo bem. E olha quem tá aqui parado. Bem de boa. Vou passar bem atrás do espino. Ah, que vontade de dar uma mordida, sério. E aí, espinão. Passei por trás aqui. Uou. Só tá a carcassinha ali agora. E os gigas vão esperar o Perta cair. Vão tentar a sorte. Parece que sim. Tá chegando aqui. Ó, deu uma mordida. Só pra assustar a espina. Ah, olhou pra mim. Calma, amigo. Amigo, eu tô brincando. Brincadeira tem hora. Brincadeira. Brincadeira tem hora. Fica tranquila. Eu tô de olho naquele Acro ali em cima. Isso sim. Aquele Acro que é perigoso. Ali tem o Uta de outro clã. Não é o mesmo Uta lá debaixo. É o outro. Vamos tentar pegar ele aqui. Chegar agachado, como quem não quer nada. Bem de boa. Ó, tá passando pra lá. Vambora, vambora. Ó o Acro olhando pra mim ali, ó. Calma, Acro. Não é pra ti. Ali, ali, ó. Tô vendo ele. Ele vai se assustar, mas eu tô andando aqui fingindo que não quero nada. Olha aqui, ó. Ó o Austra aqui do nosso lado. Ó o Austra do nosso lado. Vamos andar aqui, aqui, aqui. Eu tenho que cuidar. Ah, agora ele já percebeu. Ele já se ligou. Vamos ficar observando. Olhando pra lá, bem tranquilo. O Austra tá atrás da gente. Vamos me virar e pegar. Ó, foi, foi, foi. Calma, calma, calma. Aí, ó. Toma. Peguei. Não consegui, galera. Tá difícil. Tá muito difícil. É a arte da não caça, né? Os dois olhando pra mim ali, ó. Calma aí, galera. Só tô tentando pegar aqui uma comida pra mim. Ó, mandou amizade. Ok. Seis horas e meia depois. Aqui, galera. Ó o Utim aqui, ó. Ó o Utim aqui. Nem viu, nem viu, nem viu. Nem viu. Foi, 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 foi. Pega, pega, pega. De novo, velho. De novo não dá. Ih, tô ameaçando. Ai, ai, ai. Tô ameaçando. É brincadeira, galera. É brincadeira. Amigo aqui, ó. Amigo. Aqui, ó. Ó, amigo. Amigo. Aí, ó. Aí, mandou amizade. Era brincadeira, brincadeira. Mal sabia eles que eu ia devorar. Tudo bem. Aí, tô me seguindo, velho. Eita, nossa. Sai da cola. Ô. Calma, cara. Amigo, amigo. Ô, ô. Aqui o cara decosta. Ó o cara decosta. Aí, vai, 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 vai. Quase, galera. De novo. É muito azar. É muito azar. Seguinte. Tem outra raptores por aqui. Tão gritando, ó. Eu acho que eles tão me rastreando. Tô escondido aqui no meio do mato. Vamos ver se a gente pega um deles desprevenido. Já tô com fome. É uma pena, né, galera. Mas eles que pediram, ó. Tão vindo atrás de mim. Eu não sei se eles querem me atacar ou não. Aqui em cima tem um, eu acho. Aqui, ó. Pra cá. Tô escutando o passo também. Eita, nossa. Tá feroz a coisa. Tá feroz. Tô observando ao redor. Chegando bem na manha. Ó, tá aqui, ó. Ó, tô pedindo socorro. Socorro e socorro. Toda hora. Cadê, velho? Eu só escuto eles. Tá sinistro de noite. Aqui, ó. É uma carcaça? Parece que é uma carcaça, ó. Ó, derrotaram um... Olha só. Derrotaram aqui um paque. Beleza. Mandei ameaça. Aí, pronto. Agora bora comer. Coitados. Os caras só ficam gritando. Ah, fazer o que, né, galera? Acabamos virando carniceiros. Ó, acabou. Ih, rapaz. Acabou a carcaça. Ó. O cara ali agachado. Sai pra lá, bicho. Se quiser lutar, vem logo. Não fica aí se fazendo. Que aí fica agachado e mandando socorro. Não dá nem pra entender. Ó, o outro aqui, ó. Ó, o outro aqui. Ai, ai, ai. Estão em volta de mim. Já mandei aqui umas mordidas. Sai. Ai, é, querem lutar, galera. Querem lutar. Aqui atrás. Ó, passou. Ai, foi, 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 foi. Ah, caiu. O cara caiu aqui, velho. Mandou um grito. Muito bom. Muito bom. Agora os outros foram embora. Não dá pra escutar mais nada. Vazaram. Viu, ó. Eliminei esse aqui por telepatia. Isso foi realmente incrível. Ele tem poderes tremendos. Opa. Passou ali. Tá passando pra cá, ó. Tá, foi embora. Beleza. Ah, não. Tá aqui, ó. O que que tu quer, cara? Sai. Já mandei ameaça. Já dei mordida. Os caras não saem daqui. Aí, ó. Toma, toma. Peguei. Aí, quase. Sai pra lá, velho. Vamos ser chatos em outro lugar. Que isso. Deixa eu e minha carcassinha aqui em paz. Ó, tá vendo, tá vendo, tá vendo. Aí, quase. É, 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 é. Ó, passou correndo. Eles vão ficar brincando. Tô vendo. Doze segundos depois. É, agora eles foram embora. Beleza. Bom, galera. A gente vai ficando por aqui, então. Espero que você tenha gostado, se divertido. Não se esqueça aí de deixar o seu likezão. Conseguir afugentá-los aqui. Muito bom. Eles também não queriam tentar a sorte na noite. E agora a gente tá com a nossa carcassinha aqui de Uta. E, bom, então é isso. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu likezão. E, principalmente, ver o sininho. Para receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu. Até mais. E tchau. Fui. 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 Fui.